No dia em que eu me transformar num CD, serei aquele que tiver todos os temas de que tu gostas. Seria um CD que demore muito a procurar-se, para rapidamente perceberes que será melhor se o deixares permanecer a teu lado o tempo todo. Para de quando em vez o ouvires a cantar para ti e o utilizares de forma cuidada? Para não me arranhares. Serei um CD de edição limitada, raríssima, que não está à venda nas lojas habituais, nem muito menos nos anúncios das televendas. Serei o teu bem mais precioso. Um CD brilhante com as melhores críticas nos jornais especializados e que todos comentam à porta dos concertos. Serei um CD só teu, para ouvires sozinha, quando todos se tiverem ido embora. Ansioso para que me tires da caixa onde permaneço embrulhado, na esperança de que me insires na gaveta da aparelhagem e que me ouças a derrubar o silêncio, como se de saber dar salgo ao ouvido. E chega-te bem a mim, para que eu te vejo aos olhos. E ponho o volume no máximo, para me sentires bem alto e me descobrires a cada tema que passa. E só depois de me ouvires toda é que me podes fechar novamente na triste escuridão de uma caixa de CD. Que nada mais para que não seja outro dia. O da manhã seguinte. Quando tu me abrires para ouvir outra vez. E aqui onde estou? Neste feliz repouso, vou já avisando que sinto ciúmes dos CDs da moda. Desde os velhinhos Rolling Stones ao novo do Zen. Que não suporto a altivez da escoleta neste sucesso, nem muito menos dos novos CDs que esperam vir a ser inclinos do mesmo teto. E já agora? Que não consigo disfarçar o óleo de estimação que tenho pelos CDs de música erudita. Que têm a mania que são mais do que os outros. Imigrantes de luxo. Novos ricos sem gosto. Quero que saibas que assumo teu CD mais dedicado. Que uma noite sem ti são muitos meses. Que um dia sem ti são muitos anos. Que um dia sem ti são muitos anos. Amém.